Uma coisa que eu acho interessante que a gente tem aqui na Mono é que a gente não se concentra em trabalhos de uma plataforma única, né? Mesmo porque eu acho que é uma tendência do mundo já, né? Tanto a publicidade tradicional, aquela 30 segundos que vai para a televisão, tudo, mas hoje em dia nós temos outras formas de demonstrar a divulgação do produto, como rede social, a internet, que a gente atende bastante agência digital, né? E agência digital cada vez mais vem com briefings diferentes. Ó, isso aqui é para rede social, isso aqui é animação para Instagram, sabe? Umas coisas que eu falo, pô, que legal. Hoje em dia todo mundo já está pensando em animação, né? A demanda já se multiplicou. O que tem surgido muito hoje são os projetos de branded content, né? Que aí nós temos muitos conteúdos já direcionados à marca, mas eu não preciso ficar apreciando o pack, né? Apreciando o produto, o amaciante. Hoje em dia não, você quer se emocionar, você quer se envolver na história. E a animação envolve muito, né? No Japão é muito louco essa coisa, né? No Japão eles já estão mais avançados nisso. No Japão, você vai em uma loja lá no supermercado, você só tem personagem. Você vai comprar uma vassoura, você tem que ter um personagem. Lá você tem um arroz, um gohan lá que eles vendem, a embalagem tem um personagem, sabe? Eles foram mais contaminados por animação nesse sentido. Então falar que é publicidade, mas ela também é um conteúdo, né? Cada vez mais tem se preocupado em contar a história, né? Aquela história do storytelling que consegue diversificar mais os produtos de animação. Então às vezes você tem um projeto de um personagem que conversa e de repente esse personagem, ele está num evento do cliente, depois aquele personagem, eles quiseram falar de reciclagem, o personagem queria falar de reciclagem, ou seja, um apelo socioambiental. Enfim, as pessoas querem se envolver por outros meios. E por isso que também a gente trabalha aqui na Mono com entretenimento, porque acaba gerando muito conteúdo. Então cada vez mais nós temos até marcas, empresas que querem, que procuram a gente e falam assim, poxa, eu quero contar uma história. Eu quero que a minha empresa conte uma história para as pessoas. Eu quero transformar em série de animação. Que hoje em dia a gente está até produzindo uma série de animação aqui na casa que concilia que os profissionais hoje em dia que estão aqui adoram esse meio, né? Adoram contar uma história, adoram ter um filminho, né? Mas claro, a gente também faz a publicidade, né? Que eu acho que é onde a gente pega mais o know-how de técnicas, né? Mas quem não gosta de contar uma boa história, né? Então todos os profissionais conseguem trabalhar nas duas áreas muito bem. Eu sinto que quando vem um cara que trabalha só com publicidade, tem uma forma de pensar um pouco diferente do cara que quer contar uma história. Por isso que eu diria que hoje em dia a Mono é uma empresa que trabalha com muitas plataformas, ela é multiplataforma. A gente estava fazendo um projeto de projeção mapeada, porque o cara queria fazer um conteúdo de animação para uma projeção externa, assim, grande. Em outro momento a gente estava fazendo um vídeo institucional em animação e nós estamos produzindo a série em paralelo, né? Todo mundo com os mesmos profissionais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto